E não posso falar A luz até apagou Ele está nos escutando agora Olá pessoal, bem-vindos agora ao Insider E outro dia nós estávamos conversando aqui Falando sobre os casais famosos Aí o Júlio ficou chocado em Cris Porque não sabia que uns famosos já tinham sido casados Então nós preparamos uma lista aqui Para te lembrar dos famosos que já foram casal Ou que você simplesmente não sabia mesmo Então senta aí e se prepara Que essa lista está mega aleatória Mas antes não se esquece de curtir o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações para você não Fazer o quê? Não perder nada do que acontece aqui Vamos lá? Vamos começar aqui no Brasil com um muito doido Luciano Huck e Eliana Exatamente o que estava acontecendo, gente? O apresentador da Globo já namorou A apresentadora da emissora rival A SBT Eles pareciam se gostar bastante assim Tanto que durou dois anos esse relacionamento Mas boatos que Eliana começou a ficar com ciúmes De outra famosa Que entrou aí na jogada Pode entrar a Ivete Sangalo O relacionamento de Hulk com Eliana Terminou poucos meses depois O Luciano estava namorando com quem? Ela mesma, a Viveta O rolê ali entre os dois não durou muito Foram assim uns seis meses Mas parece que foi bom assim Porque até hoje eles são lembrados disso Em entrevistas e tal E não demonstram pelo menos Guardar nenhum ressentimento ali O de olhos ficou chocadíssimo nesse Vocês lembram? Vem entregar sua idade aqui nos comentários Para ver se você lembra também Agora com um pé ainda no Brasil e outro lá nos States Temos Gisele Bündchen Que inclusive a pedido de vocês tem vídeo dela Saindo aqui por esses dias Save the date Gisele Leonardo DiCaprio Que bizarramente eu lembrei agora Que vai ter vídeo dos bastidores de Titanic Saindo por esses dias também Fica aí Ó a coincidência Esse namoro durou bastante Foi de 2000 a 2005 E os dois na época eram assim O casal mais queridinho de Hollywood Marcando presença em tapete vermelho Atrás de tra... De traverte Tapete vermelho A Gisele já era assim famosa E o Léo tinha estourado com o Titanic Por isso os dois eram assim Até considerados o casal mais poderoso do mundo dos famosos Foi só em 2019 Que Gisele assim Deu uma explicação para o povo O porquê desse terno Ela contou que no final do relacionamento Ela já estava assim Fora de controle Passando por depressão E até pensamentos suicidas Quando o médico dela escreveu Xenex Um remédio psiquiátrico Ela decidiu mudar de vida Abraçar o ioga Tirar o álcool E levar tudo de uma forma mais natural A gente sabe como chama Xenex? No Brasil Chama Xenex Essa mudança não era compatível com o Léo E o estilo de vida dele Então ela seguiu o caminho dela E largou ele para trás Marcando presença em todos os vídeos deste canal Agora a gente não sabe Se é porque ela é realmente relevante Ou se é porque o Július é fã dela E põe ela em todos os vídeos Enfim Taylor Swift Bom, essa tem uma listinha considerável de namoros Com os famosos, né? Mas tem uma que foi assim Muito aleatória Ela namorou Taylor Lautner Taylor e Taylor Tudo começou nas gravações do filme Idas e Vindas do Amor Em 2009 Onde, assim, eles interpretaram um casalzinho adolescente Apaixonar Absolutamente tudo aconteceu nesse 2009 Eles se apaixonaram E supostamente começaram a namorar Toda hora, assim, estavam sendo flagrados Por paparazzi Almoçando, jantando Mãe café, tudo junto e tal Quando chegou em dezembro Geral chegou a conclusão Que eles tinham terminado Porque Taylor tinha feito uma parceria com o cantor John Mayer E se apaixonou por ele Tanto que a Taylor lançou a música Back to December Onde ela pede desculpas para alguém Que todo mundo hoje sabe que é Taylor Lautner Ainda na Taylor Swift Mais um ano antes Em 2008 Ela namorou um Disney Boy Sim, a própria Olivia Rodrigo dos anos 2000 Adivinha quem foi? Joe Jonas Sim, aleatoriamente Aconteceu em 2008 Durante só 3 meses Deu uma treta E ela contou que ele terminou com ela Em uma ligação de 27 segundos Objetivo Em 2019 Ela riu disso tudo Lá no programa da Ellen DeGeneres Quando ela foi perguntada Qual a coisa mais rebelde que ela já fez E Taylor respondeu Expor o Joe Jonas Agora em 2021 A Taylor está relançando suas músicas antigas Para recuperar os direitos das faixas Que ficaram com uma ex-gravadora Mas isso é outra treta Uma das músicas regravadas Foi Mr. Perfectly Fine A música feita para o Joe na época A própria esposa de Joe Jonas Sophie Turner Foi lá comentar Que não tem como negar Que a música é um hino E Taylor repostou os stories dela Dizendo que sempre vai se ajoelhar A Rainha do Norte Fazendo referência ao papel de Sansa Feito pela Sophie em Game of Thrones O próximo casal é Rihanna e Shia LaBeouf Aconteceu em 2007 Mas só uns anos depois Que o próprio Shia foi lá E contou o que rolou Na época ele estava gravando em Janna Jones E através de um amigo em comum Marcou um date com ela Os dois chegaram a ter um romance Assim mas ele disse Que nunca passou de um date Não rolou química E acabou ficando por isso Mas os dois ficaram amigos Mas assim gente Quem tem química com Shia LaBeouf? Esse menino É muito esquisito Eu tenho medo dele É Ele só foi piorando Depois com o tempo Nos anos 80 Rolou um relacionamento controverso Entre Madonna E o ator Sean Penn Os dois estavam Os dois estavam nos tabloides Nos tabloides 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 E toda a Laura tinha manchetes Comentando as brigas Que o casal tinha Isso fazia todo mundo Se perguntar Se rolavam uns Negócios ali ou não E que já deu até processo Sean processou Lee Daniels Diretor da série Empire Fama e Poder Que meio que sugeriu Em uma entrevista Que ele era um agressor de mulheres Mas a própria Madonna Nunca falou nada Pelo contrário Sempre defendeu Sean E disse que ainda está Apaixonada por ele Para quem aí não lembra A Mariah Carey Namorou o cantor mexicano Luiz Miguel Entre 98 e 2000 Os dois tiveram Com o mesmo relacionamento Meio confuso Eles decidiram Se dar uma chance Para se conhecer Mas a Mariah ficou Com o pé atrás Achou até que ele exagerava Um pouco Mas ele simplesmente Mandou para ela Um colar de diamantes Búlgaro de presente O que deixou a Mariah Assim ansiosa E conjuntando Dar uma chance real Para o homem Eles tiveram Um relacionamento Bem luxuoso Ele mimava muito ela Já decorou O jatinho particular Da Mariah Com rosas inteiras E por aí vai Mas em 2001 As coisas desandaram E os dois terminaram Ainda assim Eles gravaram depois A música After Tonight Juntos Mas o Luiz Não gostou E desistiu De lançar A Mariah removeu As partes dele E lançou Sem ele mesmo Recentemente Em 2018 Saiu o documentário Do Luiz Miguel Na Netflix E a Mariah Ficou tensa Com o que ia ser falado Sobre ela E antes do lançamento Decidiu dar um depoimento Falando estar assim Insegura E que prefere contar A versão dela Dos fatos Antes do documentário sair Ela disse que na época Ela foi diagnosticada Com um transtorno bipolar E contou mais Sobre os problemas Que aconteceram Ela disse que Guardou isso por muito tempo E tinha medo De alguém falar isso Para ela O nosso próximo casal Já foi muito queridinho Nos tabloides de Hollywood Lá nos anos 90 Wynonna Ryder E Johnny Depp Ela na época Tinha só 17 anos E conta que Johnny Foi assim Seu primeiro tudo Primeiro namoro Primeiro beijo Primeiro outras coisas Quando eles terminaram Wynonna já tinha 19 E ela mesmo disse Que foi assim Muito dramática na época O Johnny também na época Diz que ela foi O primeiro tudo dele Mas gente Em 1990 Ele já tinha 27 anos E duvidamos disso aqui Mas enfim Os dois eram um casal Puro e fofo de Hollywood Mas foi tudo muito conturbado E eles terminaram A mídia ficava em cima Dos dois toda hora E isso desgastou muito O relacionamento deles Se quiser saber mais Sobre o Johnny Depp Esses são os relacionamentos Vou deixar aqui pra vocês Nos cards Pra você ir lá Depois conferir tudo pra gente O ator Luke Evans Que fez o Gaston Em A Bela e a Fera Namorou entre 2014 e 2016 Com o modelo John Cotararena Tudo ficou meio confuso Com os boatos De que eles teriam voltado Agora em 2018 O que não foi confirmado Até hoje Agora o casal Tenta manter o sigilo Assim em relação A vida pessoal Mas às vezes não consegue Justin Timberlake Antes do famoso namoro Com Britney Spears Namorou A cantora Fergie Mas gente Isso foi em 1997 Ele tinha 16 E a Fergie 23 O negócio não foi pra frente E Fergie chegou a dizer Que eles nunca namoraram Sério mesmo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Conta aqui pra gente Outros casais Que ninguém lembra Que namoraram Quem sabe a gente Não faz uma parte 2 3 4 Pelo tanto de casal Que tem por aí Se você ainda não curtiu o vídeo E não se inscreveu no canal Se inscreve aqui Beijo Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti